Bora, bora? Vamos lá então. Transferência para o direito de trabalho, atentem-se aqui, é aquela que acarreta necessariamente mudança de domicílio. Eu trabalho no Rio de Janeiro e o empregador mandou eu para a filial de Salvador, Bahia, Recife. Isso é transferência. Não tem como, é humanamente impossível eu morar no Rio de Janeiro e trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, quiçá de segunda a sábado, indo e voltando do Recife ou de Salvador. Impossível. Então, isso seria uma transferência. Diferente de eu trabalho no centro do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e o empregador pede para eu ir para a loja, para o estabelecimento que fica em Copacabana. Todo mundo conhece Copacabana, exemplo aí, mundial. Copacabana. Copacabana está dentro da cidade do Rio de Janeiro. Isso seria transferência? Para o direito de trabalho, não. Chamo de remoção, deslocamento, como você quiser. Transferência, repito, é aquela que acarretar necessariamente mudança de domicílio. Em regra, a transferência tem que ter a anuência do empregado, ou seja, é um ato bilateral. Vem comigo para o artigo 469 da CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Para a localidade diversa, dá que resultar do contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente mudança do seu domicílio. Tá bom? Então, regra bilateral. Mas, excepcionalmente, a gente pode ter transferências por ato unilateral do empregador? Podemos sim. Em quais situações? Vamos lá, uma por uma. Primeiro, se o empregado exerce um cargo de confiança. Então, se o empregado exerce um cargo de confiança, ele pode ser transferido, sim, por ato unilateral do empregador. Então, se eu exerço um cargo de confiança, eu já sei que eu posso ser transferido por ato único e unilateral do empregador. Segunda hipótese. Se o meu contrato tem uma condição implícita ou explícita de transferência. Bom, condição explícita ou implícita. Explícita tá lá. Só você pegar e ler e observar que você pode ser transferido ou foi comunicado verbalmente pra você. Implícita depende muito da função. O que você faz? Ah, eu sou o mágico do circo. Empregado. O circo tá numa temporada agora no Rio de Janeiro, depois já pra São Paulo, depois já pro Recife, depois... É vida cigana. Então, você vai acompanhando a atividade do empregador. Isso é uma transferência no contrato atual implícita, sem sombra de dúvida. Agora, atenção. Mesmo que você exerça um cargo de confiança ou o contrato de trabalho tem uma condição implícita ou explícita que possibilite a transferência, esta só pode ocorrer se tiver a real necessidade do serviço. Repete, repito. A transferência, mesmo por ato unilateral do empregador, só pode ocorrer se tiver a real necessidade do serviço. Quero dizer, sai do Rio e vai pro Recife por quê? Porque Recife precisa daquela mão de obra. Eu não posso transferir o empregado que está no Rio de Janeiro pra outra localidade por uma mera penalidade. Isso não é possível. Tanto assim é que o próprio TST, na Súmula 43, vem e diz, se a transferência for feita sem a comprovação que a ONU do empregador dá a real necessidade do serviço, estamos diante de uma transferência abusiva. Vamos lá, 469, parágrafo 1º. Vamos lá, sempre passando pela lei, é o checklist. Não estão compreendidos, na proibição deste artigo, ou seja, ser unilateral, os empregados que exercem cargo de confiança e aqueles cujos contratos têm uma condição implícita ou explícita à transferência. Agora, olha o finalzinho. Quando o TST decorra da real necessidade de serviço. Ok? E a Súmula 43, presume-se abusiva transferência, que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço. Vamos voltar aqui um pouquinho. Extinção do estabelecimento, meus amigos. Então, pegou fogo, teve um incêndio, uma enchente, na filial do Rio. Os empregadores se reuniram, fizeram uma conta, não compensa a gente reestruturar essa filial. Está vendendo pouco, dá prejuízo, mais do que lucro, então não vale a pena. Vamos pegar aqueles 10 empregados que ali estão e transferi-los para as outras unidades. Pode, tranquilamente, até por ato unilateral, uma vez que o próprio empregador, neste instante, está privilegiando aqui, claramente, o princípio da continuidade da relação de emprego. Olha lá o 469, agora no parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. E o nosso último ponto aqui, deixa eu voltar um pouquinho, a transferência provisória. Me permitam aqui abrir até uma telinha branca para falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala em transferência, a transferência pode ser definitiva e eu posso ter também uma transferência provisória. O que é uma transferência definitiva? É aquela que o empregado vai, ele só vai. Ele volta? Não, ele vai. E a provisória, aquela que o empregado vai, mas ele volta. E aí o questionamento sempre é o seguinte, Renzetti, qual é o tempo de uma transferência provisória? Qual é? A gente não tem um dispositivo na CLT, a gente não tem uma suma, não temos uma OJ, então essa pergunta, ela não pode ser cobrada, por exemplo, numa prova objetiva. Nós temos alguns julgados, alguns entendimentos, é diferente, mas isso não vai cair na tua prova. O que você tem que saber aqui é o seguinte, se a transferência ela é provisória, o empregado vai, mas volta, desde aqui, nem preciso repetir, né? Com a real necessidade do serviço, ele vai fazer jus a um adicional, vamos lá na telinha, nunca inferior a 25%, as bancas amam cobrar isso, hein? E o finalzinho do dispositivo que eu já te mostro, eu falo assim, ó, enquanto durar essa situação, acabou, minha gente. Quando 469, parágrafo terceiro da CLT fala, enquanto durar essa situação, esse enquanto durar aí, já marca o caráter provisório desta transferência. Tá bom? Tranquilo? Renzetti, e se a transferência for definitiva? Meus amigos, se a transferência for definitiva, volta lá, não tem adicional. Então, não existe adicional para a transferência definitiva, só para a transferência provisória. Uma última observação desse ponto aqui, se vocês me permitem, é a ajuda de custo. A ajuda de custo prevista lá no artigo 470 da CLT, ela cabe tanto para a transferência definitiva como para a transferência provisória. É para indenizar, para reembolsar o empregado com as despesas de mudança. Então, seja uma transferência definitiva, seja uma transferência provisória, cabe a ajuda de custo, artigo 470 da CLT. Não tem nada a ver com a adicional de 25% aqui. Até porque essa ajuda de custo, ela não tem natureza salarial. Ela é indenizatória. Vamos lá, inicialmente no 469, parágrafo terceiro da CLT, sempre ali o nosso checklist, né? Gosto muito de trabalhar assim, vocês já perceberam isso ao longo do curso. Explico, exemplifico e vamos para o tiratema, que é a letra dali. Isso faz você absorver o conteúdo e não esquecer nada. Nada, 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 nada. É acertar todas as questões de prova, que é o principal objetivo. Bora lá. 4, menor e parágrafo terceiro vem e fala. Em caso de sempre ela necessidade de serviços, o empregador pode transferir o empregado para localidade diversa que resultar do contrato. Não obstante as restrições do artigo anterior. Mas nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, na origem. Olha o finalzinho, minha gente. Enquanto durar essa situação. Enquanto durar, já marca o caráter provisório e reforçando que não existe direito adquirido também a esse adicional de transferência. Cesso à causa, cesso adicional, mais uma hipótese de um salário-condição. E o 470 vem lá e diz que as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Quer uma transferência provisória, quer uma transferência definitiva. Mas atenção. É vedada a transferência, cuidado, é vedada a transferência do empregado eleito para ocupar o cargo de dirigente sindical. Então, o dirigente sindical, ele ficará inamovível, ele não pode ser transferido. A de eterno, não. Durante o período do seu mandato, aquele empregado não pode ser transferido. Agora, vamos imaginar que a questão de prova diz que ele aceitou a transferência. Ou pior, ele solicitou a transferência. Ah, nesses casos, ele estará renunciando ao seu mandato. Bora lá, que 543 da CLT vem e diz, o empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgãos de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para alugar ao ministério que lhe dificulte ou impossibilite o desempenho das suas atribuições. Claro, eu sou dirigente sindical aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se eu for para Recife, lá tem outro dirigente, então é uma localidade diversa, então eu não posso ser transferido, eu sou inamovível. Parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência é por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Se o empregador exigiu, é diferente. Agora, se foi voluntariamente aceita, aí não dá. Tranquilo? Beleza? Alteração do contrato de trabalho, são esses os principais pontos, são esses os principais tópicos. Vamos começar a falar agora sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, que não deixa de ser uma subdivisão aqui do tema de alteração do contrato de trabalho. Primeira coisa, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Antes de explicar, qual é o ponto comum que eu tenho entre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho? Não há prestação de serviços, tanto na interrupção como na suspensão, sem prestação de serviços. Então, posso falar que eu vou mandar os empregados embora, dispensar? Não. Tendo em vista o princípio da continuidade da relação empregatícia, o contrato permanece vigorando normalmente. Só ocorre que o contrato estará interrompido, já vou explicar, ou esse contrato estará suspenso. O que é a interrupção? A interrupção quer dizer que o empregado não trabalha, mas recebe salário. É o grande sonho, né? Não trabalho, mas recebo. Ao passo que a suspensão, puxa o S, ó. Suspensão, sem nada. Sem trabalho, sem salário. Sem trabalho, sem salário. Interrupção, sem trabalho, com salário. Sem trabalho, com salário. Suspensão, sem trabalho e sem salário. Tá bom? Isso faz com que você memorize. Então, ponto comum, não há prestação de serviços, mas na interrupção, o empregado não trabalha, mas recebe. E na suspensão, é o sem nada. Ele não trabalha e não recebe. Temos algumas peculiaridades para falar aqui, obviamente, ao longo da explicação, eu vou comentando com vocês. Vamos começar a tratar das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. E aí já vai uma grande dica de amigo. De amigo. Para as provas, principalmente, objetivas. O artigo 473 da CLT é um artigo boca de prova. O que é artigo boca de prova? Tem que acompanhar, tem que ler até o final. Até instantes de você entrar na sala de aula, você está com o 473 do seu lado. Porque isso é um artigo boca de prova. Então, vale a pena você passar por ele. Vamos trabalhar as hipóteses? Eu vou marcando com vocês os detalhes? Vamos lá. Acho que é a melhor forma de aprendizado aqui. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Não trabalha e recebe. Inciso 1. Até dois dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada na sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. E até três dias em virtude de casamento. As bancas gostam muito de confundir aqui. Então, cuidado. Pensa assim. Para o falecimento, a chamada licença nojo, por muitos estatutos, é por até dois dias consecutivos. E o casamento, que é a licença gala, até três dias consecutivos. Falecimento é dois dias e o casamento até três dias. Inciso 3. Por um dia, em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. Essa aqui era a antiga licença paternidade, que é só um dia que o empregado tinha para ir lá registrar a criança. Isso hoje não existe mais. O artigo 10 do ADCT, ele vem e diz que enquanto não vier uma lei, e não veia, acredite, que trate que regularmente a licença paternidade, ela será de cinco dias. Então, vamos aplicar o ADCT, cinco dias. Posso prorrogar a licença paternidade? Isso é um outro papo que eu comento daqui a pouco com você. Mas a licença paternidade de cinco dias, enquanto não vier uma lei específica. Vamos mais um pouco? Por um dia, em cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovado. Então, vai doar sangue, tem um dia, uma vez por ano, você vai ficar em casa, já que você foi doar sangue. Até dois dias consecutivos ou não, ao fim de se alistar eleitor nos termos da respectiva. Cuidado! Olha só, minha gente, os detalhes em prova. Até dois dias consecutivos ou não. Então, não são consecutivos. É consecutivos ou não. Eu posso levar segunda e terça para me alistar, ou pode ser terça e quinta, segunda e a outra segunda. Então, consecutivos ou não, mas é até dois dias para você se alistar, você não trabalha e recebe. Muito cuidado com o inciso seis. Caveirinha nele, tá? No período de tempo em que tiver de cumprir exigências do serviço militar. Cuidado! O que é cumprir exigências do serviço militar? Ir lá e entregar uma documentação, jurar a bandeira. Então, veja, cumprir o serviço militar obrigatório, aqueles 12 meses que o homem fica lá no quartel, isso é suspensão do contrato de trabalho, vou comentar. Agora, cumprir exigências, interrompe. De novo, cumprir exigências, interrompe. Prestação do serviço militar obrigatório suspende o contrato de trabalho. Beleza? Atenção aí. Mais um pouco. Nos dias, não falou quanto, hein? Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, nos dias, não falou quantos. Pelo tempo. Pelo tempo. Que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Você comparece em juízo pra quê? Pra ser parte. Reclamante, reclamado. Pra ser testemunha, seja o que for. Então, é pelo tempo que eu estiver em juízo que eu não vou trabalhar. Vai interromper o meu contrato de trabalho. Então, não é um dia de folga. Cuidado aqui. Por exemplo, minha audiência, ela é de manhã. Se a minha audiência é de manhã, eu trabalho de tarde. Não, a minha audiência é à tarde. Trabalho pela manhã. Vou ser testemunha de manhã. Trabalha de tarde. Então, não é um dia de folga. É pelo tempo que se fizer necessário. Tá bom? Vamos pro inciso 9. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, como, por exemplo, a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, eu sou um sindicalizado, sou um dirigente sindical, e vou participar de uma reunião internacional da OIT. Nesse caso, meu contrato fica como interrompido. Não estou lá a passeio nem a compra. Estou representando a minha categoria. Inciso 10. Até dois dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Acompanhar aí no pré-natal só até dois dias, viu? Só até dois dias. Os demais dias você não pode ir. Você escolhe lá até dois para acompanhar. Essas brincadeirinhas vão se fazer a gente lembrar na hora da prova, né? Por um dia, por ano, para acompanhar o filho de até seis anos em consulta médica. Então, um dia por ano, o filho de até seis anos pode ficar doente. Depois disso, não pode mais ficar doente, ou então vai sozinho, tá? É um dia por ano. Inciso 12, que é a última hipótese aí. Até três dias em cada doze meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Não é para cuidar, não é para tratar da doença, não, tá? É prevenção. Muito boa essa medida aqui. Vem no governo Michel Temer, apagar das luzes lá, inciso 12, que concedeu até três dias. Tá bom? Bom, nós temos outras hipóteses de interrupção do contrato de trabalho que não estão no 473, embora esse artigo despenque nas provas, mas eu vou comentar com os senhores o nosso próximo e último bloco. Tô te esperando. Num clique. Até já!